Música Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E muitos entusiastas das criptomoedas estavam na expectativa de que o Brasil de repente decidisse comprar pelo menos um pouquinho de Bitcoin Implementar na economia, porque isso ia dar um up muito forte, né? Quem entende pelo menos o básico de Bitcoin, eu tô falando assim, o cara que entende mesmo o básico, ele sabe o que é uma blockchain, ele sabe o que é Ethereum O que são as outras criptomoedas e tudo mais, então a gente tá nessa expectativa As criptomoedas serão utilizadas pelo Estado brasileiro, com exceção de pegar das pessoas, eu tô falando isso, né? Não é tirar, roubar o imposto da pessoa como é uma prática que já é feita Mas o próprio Estado, ao invés de fazer reserva só de ouro, fazer reserva de ouro e de Bitcoin e talvez o Ethereum ou alguma outra criptomoeda Cardano, Solana, enfim Só que parece que quanto mais a gente reza, mais assombração aparece, né? Puts, grilo, a gente tava mó na expectativa que isso acontecesse ao mesmo tempo que também já sabendo que a maior probabilidade seria para que não aconteça E chegou aí o balde de água fria, né? Ó, Bitcoin nós vemos como sendo um ativo especulativo, um ativo de alta volatilidade Então nós não temos nenhuma intenção, ai cara, que tristeza, no Brasil de fazer contratos denominados em Bitcoin Nós também não temos nenhuma intenção de proibir que as pessoas utilizem o Bitcoin Assim, não tem a intenção de proibir o Bitcoin, mas vai lá e coloca um monte de burocracia e é mole falar que não tá proibido, né? Ah, tá, faça-me um favor, né? Bom, isso aí foi o depoimento do Fabio Araújo, economista responsável pelo projeto Real Digital dentro do Banco Central Poxa, esses dias mesmo, foi feita estimativa aí, seriam 72 milhões de reais a mais que o Brasil teria se, no período que ele falou que comprou ouro, tivesse comprado Bitcoin, cara Putsgrila! Poxa, tem tanta gente ganhando tanto dinheiro com criptomoeda e o Estado, a única forma que ele quer ver de rentabilizar É pegar o dinheiro da pessoa, o cara trabalha, 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 vai lá a vida inteira trabalhando, daí Assim, o oficial, são apenas 30, 40% do que o cara faz, 30, o oficial, né? Ainda é bastante coisa, apenas É bastante coisa, 30%, né? Mas pela lógica, se você for colocar imposto em cima de imposto, por exemplo, você vai comprar uma roupa, né? Poxa vida, aquela roupa chegou pra você até aquele preço Por quê? Porque o cara, ele tem que pagar funcionário, tem que pagar mais imposto relacionado àquele funcionário Ainda a justiça é uma porcaria, sempre favorece o funcionário nunca intermedia as coisas de uma maneira correta Que vai ver quem realmente tá certo Então ele tem que pagar um salário baixo pra um funcionário Por consequência, pode ter um funcionário que não esteja tão bem satisfeito com o seu trabalho Vai trazer prejuízo à loja Ao mesmo tempo, aquele funcionário pode sair e processar a loja, enfim Então, por conta das dificuldades impostas pelo governo Por conta da burocracia imposta E também por conta dos impostos em si Uma loja pra funcionar, uma loja de roupa, tem um custo muito alto E no fim das contas, é o dono da loja pra bancar isso? Não, ele repassa no preço dos produtos Então a gente compra uma roupa Aquela roupa não é especificamente só aquele preço Ou só o imposto relacionado ao preço que a gente pagou É um preço muito maior do que a gente imagina Que vai realmente para imposto Então hoje a gente paga imposto pra respirar A gente paga imposto pra tudo, cara Então é muito mole você chegar e falar assim Ah, eu não vou Eu não vou, não, a gente não vai trabalhar com Bitcoin não E tal, eu sei que é uma possibilidade de renda e tudo Não, isso daí não é uma boa E uma boa é ficar roubando dinheiro das pessoas Uma boa é o cara trabalhar 10 anos da vida dele Pra comprar uma casa Só que desses 10 anos 5 é só de imposto que ele paga Isso daí que é a boa Não faz sentido, velho Não faz sentido O Brasil da maneira como está A economia a nível mundial não faz sentido Eu sinto que o grande reset financeiro mundial Esteja chegando Muitos malefícios serão implementados Nessa mudança e tudo Mas cara, ao mesmo tempo Algumas coisas talvez comecem a melhorar E a vinda das criptomoedas talvez façam parte Desse evento grande aí No fim das contas vai ser algo negativo pra humanidade Mas algumas coisas vão mudar E no meio do caminho você vai ver muita gente Que está tendo uma ascensão financeira Por conta dessas mudanças que o mundo está sofrendo E o Estado, que é uma instituição falida Que tem ideias retrógradas Vai cada vez mais quebrar e quebrar e quebrar Não tem o que fazer, cara E falar mal do Estado daqui a pouco também já vai ser Chutar cachorro morto Porque não faz diferença nenhuma na nossa vida Diferença de maneira positiva, eu quero dizer Negativa, eles atrapalham pra caramba, né? Então é isso, pessoal Oficialmente Brasil não quer Bitcoin Tá bom? Muito obrigado e até mais